Olá, você assinante do meu canal no YouTube, falarei hoje sobre o primeiro tema de prótese, de prótese dentária. Escolhi um tema para hoje muito procurado. O que se trata a ponte fixa? Bem, a ponte fixa é um tipo de reabilitação protética, muito usado normalmente quando o paciente não quer lançar a mão dos implantes dentários. É uma alternativa. Quando o paciente, por algum motivo, não quer se submeter à cirurgia de implantes dentários, ou não tem condições financeiras para isso, ele pode estar lançando mão aí, juntamente de uma conversa de averiguação com o seu dentista, a respeito da ponte fixa. E muitos pacientes não entendem o que é a ponte fixa. O que seria a ponte fixa? A ponte fixa nada mais é do que uma estrutura, normalmente de metal e cerâmica, daí o nome da peça prótese em metalocerâmica, porque é feita de metal e cerâmica, reabilitando, reabilitando a área que não há dente. Normalmente, na área em que não há dente, esta peça vai preencher esta área em que não há dente, e estas coroas irão ser suportadas ou sustentadas por outros dois dentes que fazem parte da arcada, para você melhor entender. Este aqui é um exemplo de um paciente. Veja que esta ponte fixa é de três elementos. Então vamos procurar entender. Por que três elementos? Veja a situação sem a ponte. Existe um dente aqui, existe um dente aqui, mais distal, mais para trás da arcada. E o dente a ser recuperado seria este entre os outros dois dentes. Então o dentista, no caso eu, fiz um desgaste no dente posterior e no dente anterior ao espaço a ser reabilitado. Então, vai vir uma peça de metal e cerâmica, normalmente, em que vai repousar nos dentes pilares, que vão servir para ancorar a prótese, a ponte fixa, e vai vir uma coroa que vai reabilitar o local em que não há dente. Então esta é uma ponte de três elementos. Vamos atentar que a ponte fixa pode ser de mais elementos também, pode ser composta por mais elementos. Então a ponte fixa é composta pelos dentes que faltam, pelas unidades dentárias. Vamos imaginar que tem que ser reabilitado duas coroas ou três coroas, por exemplo. Terá espaço para se reabilitar três coroas. O desgaste é feito no dente posterior e no dente anterior a este espaço a ser reabilitado. Necessariamente, haverá que haver pilares para sustentação da ponte fixa. Então esta ponte, se tem três dentes faltando a serem recuperados na mastigação, se tem três dentes faltando, mais os dois pilares, esta ponte será de cinco elementos. Neste caso aqui, é de três elementos, por quê? Um dente faltando, uma coroa a ser reabilitada, mais dois dentes a serem preparados. Então, dois e um, três. Ponte de três elementos. Então, vamos observar radiograficamente. Este dente deverá ser recuperado. Então, há um dente posterior ao espaço e um dente anterior ao espaço. Haverá um desgaste no dente posterior e no dente anterior. E a peça irá repousar neste espaço, recuperando o dente que falta e a peça repousará sobre um preparo que será feito no dente posterior e no dente anterior, recuperando toda esta área. Então, o nome ponte vem, é oriundo, é originado desta localização, porque parece uma ponte. A ponte liga um local ao outro. Então, da mesma forma, com o mesmo pensamento, a ponte fixa vai ligar um dente ao outro, recuperando o espaço do meio. Então, esclarecido um pouco sobre ponte fixa, que pode ser de mais de um elemento, pode ser de vários elementos aí, dependendo do número de dentes a serem recuperados. Está certo? A ponte fixa é apenas uma das reabilitações protéticas na odontologia. Teremos outros temas dentro da prótese, dentro da especialidade de prótese. É importante você, cirurgião dentista, trabalhar com um protético, com um laboratório de confiança. O importante é a satisfação do cliente, a satisfação do nosso paciente, porque, consequentemente, com o nosso paciente satisfeito, o profissional, por consequência, sairá muito satisfeito também. Então, bom para todos! Bom para o protético, bom para o nosso cliente, que saiu satisfeito com o nosso trabalho. E nós, cirurgiões dentistas, sairemos realizados com a odontologia, com o trabalho executado. Eu sou o Dr. André Caran. Este é o seu canal, o seu espaço no mundo da odontologia. Acesse o meu site, andrécaran.com, Mande a sua dúvida para dr.andré.dp.com, me siga aqui no YouTube, assine o nosso canal, sempre com vídeos aos sábados, no mundo da odontologia. Tchau e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí